Oi pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui para mais um episódio Enquete da Semana, Pergunta do Dia, Comportamento Canino, vamos falar sobre isso Hoje eu vou responder a pergunta que veio do Instagram da Jerusa Jerusa disse, tem um shih tzu, Boris, ele fica agressivo com pessoas que vê pela primeira vez Visita as pessoas que passam na rua durante o passeio, parques nem pensarem em ir Vê criança correndo ou se transforma? Bom, estou tentando deixar ele afastado das visitas até que ele se acalme Tirei o acesso dele da porta, ando treinando a sua dica de ficar no tapetinho ou na cama Mas quando ele escuta alguém chegando, ainda não se controla No passeio eu tento barrar ele com minha perna e encurtar a guia para que não morda ninguém Mas não tem funcionado muito bem Jerusa, querida, obrigadíssimo pela sua pergunta Eu acho que a sua pergunta é super legal para as pessoas verem que esse tipo de problema Não está restrito a cães de grande porte, ou cães maiores, ou cães de raças específicas No seu caso em particular, aí você tem um shih tzu e você está vendo todo esse caos acontecer O que eu acho que acontece aí? Primeiro, você tem que usar mais a guia no contexto do dia a dia desse cachorro Principalmente quando a gente fala da questão de visitas e o contexto dentro de casa Normalmente cães que têm essa característica são cães que são mais possessivos Normalmente com as pessoas ou com o território dele em si E são cães que já tiveram uma rotina de mais liberdade e permissividade É legal você ter mencionado aqui que você já está fazendo algumas coisas diferentes Você tirou o acesso dele da porta, você está treinando o place um pouquinho Mas como você está fazendo isso? Você está usando a guia dentro de casa para restringir de verdade o espaço dele Ou você está usando portõezinhos? Outra coisa legal que seria se você pudesse implementar o uso da caixa de transporte Eu falo bastante sobre isso num contexto de momentos sem supervisão Cães que têm esses gatilhos, esses disparos É importante eles terem uma restrição de espaço em momentos específicos na rotina Para que eles possam parar e desligar E entender que eles não são responsáveis pela casa, pelo movimento da casa Por ser o xerife da casa e gerenciar onde todo mundo vai, quem entra e quem sai Você tem que tirar isso dele Tem bastante a ver com a questão de relacionamento E eu acho legal você estar tentando mudar algumas coisas Mas mais uma vez eu falo Condução de guia é uma coisa super importante E se você está tendo dificuldade Revise as ferramentas que você está usando E considere usar e-color também Eu uso bastante coleira eletrônica em cães de pequeno porte E ao contrário do que muita gente pensa De novo, não é uma ferramenta restrita a cães grandes E problemas mais bizarros na verdade Eu acho que você tendo um cachorro pequenininho Você tem na verdade uma situação bem caótica E seria muito importante você entrar com a consequência de valor A coleira eletrônica não é uma ferramenta só de correção Ela é uma ferramenta de comunicação Mas ela ajuda fenomenalmente cães que precisam reaprender A como lidar com o ser humano em situações de forma geral Eu entraria com a caixa de transporte no dia a dia Para restringir o espaço melhor Tire a permissividade de tudo o que você acha Que não seja necessariamente tão relevante A questão de subir no sofá quando ele quer Ficar no colo das pessoas Nada disso pode acontecer nos termos dele Tudo tem que voltar para como você quer que a coisa aconteça Não necessariamente como ele aconteça Para você ver um bom resultado lá fora Você vai ter que ver um bom resultado dentro de casa também É tirar esse domínio dele e mostrar para ele Que agora ele é só um membro da família A casa não é mais dele Ele não é mais responsável por tudo isso Você sabe advogar por ele E você sabe resolver toda essa situação Tá bom querida? Se você quiser me passar mais detalhes sobre o seu caso Fica à vontade de deixar aqui nos comentários Vai ser um prazer poder te ajudar um pouquinho mais Sobre a questão desse pequenininho aí Tá bom querida? Beijo enorme A gente se vê em breve no próximo vídeo A gente se vê em breve no próximo vídeo